Oi, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos fazer o nosso short saída de praia charme. Confira a seguir a lista de materiais e também a tabela de tamanhos. Bem, pessoal, para fazer o nosso shorts, eu vou usar o fio charme da Círculo. Eu escolhi esse tom de bege, que é a cor 7684. Para o tamanho P, eu vou usar um novelo. Para os demais tamanhos, dois novelos. Eu vou usar a agulha número 2,5, porque o meu ponto é um ponto bem solto. Se você tiver o ponto mais justo, você pode subir a numeração para três, até 3,5. Porque as peças de moda, elas têm que ficar assim, ó, bem maleáveis pra ter um caimento bacana. Bom, pessoal, e tanto o fio charme, quanto vários outros fios, acessórios, pedrarias, enfim, tudo que você precisa aí pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link da loja, pra que você conheça a loja, pra que você veja as possibilidades de frete grátis, as promoções e as novidades que a loja recebe semanalmente. Bem, pessoal, agora que a gente já conferiu a lista de materiais, vamos dar uma olhadinha na tabela de tamanhos. Bem, vamos agora pra tabela de tamanhos. Eu vou começar com o tamanho P, que foi esse confeccionado na aula. Então, eu inicio lá na parte do cos, fazendo 168 correntinhas. Eu vou ficar na primeira carreira com 24 pontos Vs. Vou ter de comprimento 15 carreiras, vou ter de fundo na perna 9 correntinhas, vou ter de divisão, ficando em cada perna com 11 Vs. E depois, eu fiz quatro carreiras na perna, já contando uma de V, uma de bloco e duas de bico. Então, essas são as medidas pra trabalhar o tamanho P. No tamanho M, eu inicio fazendo 210 correntinhas. Nós ficaremos com um total lá no cos, na primeira carreira, de 30 pontos Vs. Vou ficar de comprimento 15 carreiras. Vou ter aqui de fundo 9 correntinhas. Vou fazer a divisão e nós ficaremos com 14 Vs pra cada perna. E nós teremos quatro carreiras de bico. Uma de V, uma de bloco e duas de bico. Para o tamanho G, nós vamos iniciar as correntinhas fazendo um cordão com 252 correntinhas. Teremos na primeira carreira 36 pontos Vs. Nós teremos de comprimento 17 carreiras e nós teremos de fundo 13 correntinhas. Aqui na perna, no tamanho G, eu fiz uma carreira de V, uma de bloco, mais uma de V, uma de bloco e duas de bico. Ficando no total com seis carreiras, mas a perna é totalmente opcional. Você pode fazer tanto o tamanho P mais comprido, quanto o tamanho GG mais curtinho. Vai mesmo do seu gosto ou do pedido da sua cliente. Bem, essas foram as medidas para o tamanho G. No tamanho GG, nós vamos fazer no início um cordão com 280 correntinhas. A primeira carreira vai ficar com 40 pontos Vs. Nós teremos de comprimento 17 carreiras. Na divisão aqui da perna, nós ficaremos com 17 pontos Vs. Aqui na perna, nós teremos no total seis carreiras. E no fundo, nós vamos manter 13 correntinhas. Bom, essas foram as medidas para o tamanho GG. Música Bem, pessoal, a dica da prof aqui é o seguinte. Esse shorts, ele é um modelo que não tem a cintura tão baixa. Se você quiser ele com a cintura mais baixa, você pode diminuir aqui duas carreiras no gancho até o fundo dos shorts. Então, ao invés de trabalhar lá no tamanho P, no tamanho M, com 15 carreiras, você vai trabalhar por 13 carreiras. Então, ele já vai diminuir aqui um pouco da parte do gancho dos shorts. Então, trabalhar 13 carreiras, se você quiser ele com a cintura mais baixa. Nos tamanhos de IGG, você trabalha ao invés de 17, 15 carreiras. Então, você tem tanto ele com cintura média, quanto com cintura mais baixa. Iniciamos o nosso shorts fazendo um cordão com 168 correntinhas. Estico bem o cordão pra que ele não fique torcido, fique bem retinho. E vamos unir a última correntinha que fizemos com a primeira. Fecho com um ponto baixíssimo e já temos aqui o início, onde vai ser o cos do nosso shorts. Trabalhamos agora seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Volto nesse mesmo ponto e faço um ponto alto, ficando com o meu primeiro ponto V. Faço uma, duas correntinhas de separação e conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Na sétima correntinha da carreira de base, faço um ponto alto, três correntes e mais um ponto alto. Duas correntes, pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E na sétima, novamente, vou trabalhar o ponto V. Um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Dessa forma, vou percorrer toda a carreira, onde volto com essa primeira carreira finalizada, pra darmos continuidade. Bem aqui, já finalizei a carreira, onde fiquei com 24 pontos Vs. Venho com um ponto baixíssimo dentro do primeiro V, subo três correntinhas que eu já conto como um ponto alto e vou trabalhar aqui oito pontos altos no total. Então, já tenho quatro, cinco, seis, sete e oito. Venho dentro do próximo V e trabalho novamente oito pontos altos. Então, dessa forma, nós vamos trabalhar em volta de toda a carreira e vamos continuar depois até concluir quinze carreiras. Eu vou pegar aqui a minha peça pronta pra mostrar pra vocês como vai ficando. Uma carreira vai ser de V, o V e os dois pontos altos. Na próxima carreira, vamos ficar com os blocos, oito pontos altos dentro do V. Na próxima carreira, vamos trabalhar V novamente. Então, eu pulo um, dois, três, no quarto ponto eu faço um ponto alto, as três correntinhas do V e no próximo ponto mais um ponto alto. Então, ficam sobrando três pontos altos de um lado e três pontos altos de outro. Sempre na carreira do V, fazendo a separação entre um V e outro com duas correntinhas. E sempre mantendo os blocos com oito pontos altos. Então, olha o desenho que forma, como ele fica bonito, esse ponto, pra trabalhar o nosso shorts. Bem, como eu disse aqui, no tamanho P, eu vou trabalhar por quinze carreiras. Completei as quinze carreiras, agora nós já vamos começar o aumento do fundo do nosso shorts. Aqui, nós vamos dividir agora, tanto de um lado quanto do outro. Nós estávamos fazendo nos blocos oito pontos altos. Agora, nesse primeiro, eu já faço essa parte do aumento, que eu vou ter tanto na parte da frente quanto de trás. Então, eu faço quatro pontos, duas correntes e quatro pontos. Depois que eu terminei essa parte da divisão, agora eu vou dar continuidade fazendo os blocos da carreira. Bem, aqui eu já fiz o primeiro bloquinho e nós vamos ter a seguinte divisão. O bloco de aumento do fundo do shorts, onze blocos trabalhados normalmente, e depois eu volto pra trabalharmos mais uma vez o aumento do fundo do shorts lá do outro lado. Percorri fazendo os onze blocos, o aumento, mais onze blocos. Agora, eu vou trabalhar mais o aumento do outro lado, um pra parte da frente, um pra parte de trás. Então, eu faço os quatro pontos altos, duas correntes e quatro pontos altos. Agora, eu vou trabalhar normalmente os blocos com oito pontos altos cada. Aqui, restaram mais onze blocos. Então, ficamos aqui com a seguinte divisão. O aumento de um lado, o aumento do outro, que vai ser o fundo do shorts. 11 blocos de um lado, 11 blocos do outro, e tínhamos no total, na carreira lá de base, os 24 vezes e na anterior os 24 blocos. Então, no total, ficando agora com onze de cada lado, pra cada perna, que depois vamos fazer a divisão. E a parte do fundo, um pra cada lado, frente e costas. Primeira carreira dos aumentos finalizada. Agora, eu inicio a segunda fazendo um ponto baixíssimo e venho no segundo ponto do bloco de aumentos. E aqui eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chego no intervalo de correntes, eu trabalho dois pontos altos, duas correntes e dois altos. Como nós pulamos o primeiro ponto, eu trabalho até o penúltimo. Então, um, dois, três pontos altos. O último, nós deixamos sem fazer. Agora, eu vou trabalhar a parte dos Vs. Então, o que eu faço? Venho, trabalho, como nós já fizemos nas carreiras anteriores, as correntinhas. Então, uma, duas correntinhas. Pulo um, dois, três. No quarto ponto, trabalho um ponto alto. Aqui na parte central, faço as três correntes e no próximo ponto, mais um ponto alto. Uma, duas correntes de separação. Venho já no próximo. Pulo um, dois, três. No quarto ponto, trabalho um ponto alto. Faço as correntinhas centrais e no próximo, mais um ponto alto. E dessa forma, vamos percorrer toda a carreira. Finalizei a segunda carreira dos aumentos, aqui na parte central do fundo dos shorts. E agora, eu já vou fazer a divisão das pernas. Então, como eu comecei? Da mesma forma que a carreira anterior, onde eu pulei o primeiro ponto e depois eu fiz um, dois, três, quatro e dois no espaço de correntes. Então, eu fiquei com seis pontos altos. Agora, eu vou trabalhar nove correntinhas e já vamos fazer a divisão. Fiz as nove correntes, então, essa parte fica como fundo dos shorts. Eu venho lá do outro lado, no bloco de aumentos e eu vou trabalhar, ó, daqui pra lá. Porque, ó, a gente tem que pensar que nós fizemos o primeiro bloco aqui, ó, o primeiro lado do bloco, né, no lado direito. Então, essa perna, ela vai ficar como perna direita. A outra parte, nós vamos vir depois que nós terminamos aqui toda a base da perna direita. Então, o que eu faço? Fiz as nove correntinhas, venho desse lado e faço dois pontos altos, que correspondem ao lado esquerdo do bloco do outro lado. Então, olha lá, fiz os dois pontos, aí eu dou continuidade ao bloco. Bom, trabalho até o penúltimo ponto. E o restante da carreira eu vou trabalhar normalmente. Então, venho aqui dentro do espaço e trabalho oito pontos altos. E eu circulo toda a carreira dessa mesma forma. Na carreira seguinte, eu já volto mudando o desenho do ponto e dando continuidade à confecção da primeira perna. Então, olha lá. Vamos deixar ela virada aqui. E olha lá, aqui o fundo dos shorts e a gente vai sair com a confecção desse lado da perna. Carreira finalizada, a gente consegue ver bem a divisão da perna agora e o fundo dos shorts que vai se formar aqui na região central. Agora, eu vou trabalhar uma carreira de V e depois já vou começar o desenho do bico do acabamento da perna. Então, eu venho e trabalho aqui vindo um, dois, até no terceiro ponto do bloco. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. No próximo ponto, faço um ponto alto. Então, aqui, sobre o espaço das correntes, eu trabalho montando os Vs, pulando um, dois e uma correntinha. Venho na segunda correntinha de base e trabalho um V. Um ponto alto, três correntes e vou fazer o ponto alto no mesmo ponto. Faço duas correntes de separação e aqui eu vou pular a última correntinha vindo na penúltima. Pra que eu fique com a mesma quantidade de um lado e do outro. Faço um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Duas correntes de separação e sobre o bloco eu pulo o primeiro e o segundo, venho no terceiro ponto, faço um ponto alto. Três correntes e no próximo ponto, mais um ponto alto. Faço duas correntes de separação, pulo um, dois, três e lá no quarto ponto do bloco, como já trabalhávamos nas carreiras anteriores, faço o meu ponto V. Um ponto alto, três correntinhas e no ponto seguinte, mais um ponto alto. Duas correntes de separação, pulo um, dois, três e continuo dessa forma por toda a carreira. Então, agora, no espaço aqui das correntinhas, nós já vamos começar a formar a carreira. Olha só, a gente vai vendo cada vez mais claramente saindo o fundo dos shorts. E aqui a gente vai trabalhar depois o acabamento dessa parte de baixo, fazendo um belo barrado pra finalizar essa perna. Finalizei a carreira dos V's e já iniciei o desenho do ponto do bico, onde eu trabalhei na correntinha central, cinco pontos altos com duas correntes de separação. E assim, eu vou trabalhar toda a volta da carreira. Faço duas correntes de separação e um bloco com cinco pontos altos na correntinha central do V da carreira de base. Então, aqui, vou continuar até finalizar a carreira e volto dando continuidade. Carreira finalizada dos blocos com cinco pontos altos e eu iniciei a penúltima carreira do acabamento da perna. Então, ele vai ser bem curtinho e aqui o que eu trabalho? No primeiro ponto do bloco, eu faço um ponto baixo. No próximo, eu faço um ponto alto. Próximo, que é o terceiro ponto do bloco, faço um ponto alto. Cinco correntes, volto nesse terceiro ponto e faço mais um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto e no último ponto do bloco, um ponto baixo. Uma correntinha, um baixo entre um bloco e outro, uma correntinha. Primeiro ponto, um baixo, segundo, um ponto alto, terceiro, um ponto alto. Cinco correntes, volto nesse terceiro ponto, faço mais um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto e no último ponto, um baixo. E dessa forma, vamos trabalhar por toda a carreira. Finalizei a carreira das argolinhas, dos leques e já comecei a carreirinha de acabamento do biquinho. Então, olha como ele vai ficar delicado e fica com um desenho bem bonito. Pra fazer o bico, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu venho no último ponto do leque antes das correntinhas. Faço um ponto baixo. Dentro do espaço das correntes, eu faço um ponto baixo e cinco pontos altos com um picô de duas correntinhas pra cada. Então, faço as duas correntinhas, fecho com baixíssimo. Mais um ponto alto. Duas correntinhas, fecho com baixíssimo. Até completar os cinco pontos altos com um picô de duas correntinhas pra cada um deles. Finalizei os cinco pontos altos com um picô de duas correntinhas. Agora, eu faço um ponto baixo ainda dentro do espaço de correntes. No primeiro ponto do leque aqui, do outro lado, eu trabalho um ponto baixo igual fizemos no último do outro lado. Depois que eu fiz um ponto baixo, eu venho lá sobre o ponto baixo da carreira de base, entre um leque e outro, e faço um ponto alto. Começo tudo novamente no último ponto do leque desse lado, antes das correntes, faço um baixo. No espaço de correntes, mais um baixo, cinco altos com picô, finalizando nas correntes com um baixo. No primeiro ponto do leque, depois das correntes, um baixo. E faço, sempre pra passar de um bico pro outro, um ponto alto no ponto baixo entre os leques, no ponto baixo da carreira de base. E dessa forma, nós vamos percorrer toda a carreira. Depois que eu finalizar a carreira de acabamento do bico nessa perna, eu vou arrematar o fio e volto lá na base da segunda perna. Na parte onde eu tenho as correntes, eu vou trabalhar fazendo a mesma contagem ali, fazendo o outro lado do leque, e depois na carreira seguinte, fazendo os pontos vezes. Ou seja, a gente vai fazer aqui um espelhamento, e vai ficar exatamente igual, tanto desse lado que nós vamos iniciar, quanto do outro que já está pronto. Então, é só seguir já o que nós já fizemos na primeira perna, com a mesma quantidade de pontos, mantendo o mesmo lugar onde a gente pega os pontos, que dá certinho, e a gente fica com as duas pernas prontinhas. Depois que a gente terminar as duas pernas, eu volto mostrando pra vocês, e nós vamos para os acabamentos finais, fazendo a parte do cos e o cordão de amarrar. Após finalizar aqui as duas pernas, já com o bico de acabamento, agora nós vamos para a parte do cos. Então, eu pego o fio, e vamos começar a trabalhar a carreira de acabamento. Aqui, de forma bem simples, podemos pegar em qualquer ponto da carreira, e eu vou trabalhar fazendo quatro correntinhas. Fiz as quatro correntinhas, eu pulo uma corrente da base, venho na próxima, um ponto alto. Uma corrente, pulo um de base, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo uma de base, um ponto alto. E isso em volta de toda a carreira. Onde nós vamos ficar aqui, ó, com essa parte vazadinha, parecendo um passa-fita, onde vamos passar o cordãozinho. Terminei a carreira do cos, onde nós fizemos o passa-cordão, e agora eu já cortei o fio, e eu vou aqui pré-arrematar, levando o fio pro avesso. E dando uma laçadinha, depois a gente arremata por completo no final. Olha lá, que bonitinho que está ficando. Bem, agora a gente já tem a nossa peça praticamente finalizada. Vamos trabalhar o cordão pra passar no cos. Então, eu trabalho fazendo uma, duas, três correntes. Volto aqui, pulo essa segunda, venho lá na primeira, e puxo a laçada. Agora, eu solto as duas laçadas, sempre segurando essa última que fizemos, pois o fio está aqui nela. Passo por dentro e puxo a laçada, passo por dentro e puxo mais uma laçada. Solto as duas, puxo a laçada por dentro da primeira, puxo a laçada por dentro da segunda. Solto as duas, passo a laçada por dentro da segunda. Solto as duas, passo a laçada por dentro da primeira, passo a laçada por dentro da segunda. E dessa forma, nós vamos trabalhar até atingir um tamanho que fique sobrando aí de 20 a 25 centímetros de cada lado. Pra que a gente possa amarrar na parte da frente e dar a volta em toda a cintura. Eu vou fazer o meu aqui, volto passando, falando certinho a medida que ficou o meu, e dando os acabamentos finais na nossa peça. Bem, já terminei o meu cordãozinho de amarrar, cortei o fio, e eu fiz esse daqui com 1,10m. Eu gosto dele mais compridinho, esse shorts é pra minha filha e ela gosta de dar o lacinho, assim, tudo. Então, a gente pode fazer o cordão do tamanho que você queira, mais ou menos entre 90 centímetros a 1,10m no tamanho P. Depois, a cada tamanho, você pode ir subindo em torno, mais ou menos, de 20 centímetros. Então, se eu fiz aqui com 1m no P, 1,20m no M, 1,40m no G, 1,60m no GG. Ou pode ir subindo aí, conforme o seu gosto mesmo, se você gosta dele mais comprido ou mais curtinho. E depois que a gente finaliza, nós vamos... Puxar o fio por dentro das duas laçadas, e aqui ele já fica arrematadinho. Agora, eu vou dar um nozinho simples de cada lado. Então, eu venho aqui, eu passo esse fio que sobrou aqui por dentro de algumas carreiras. Só pra que ele fique mais pra baixo, e eu dou um nozinho aqui na ponta. A outra ponta, eu vou dar o nozinho só depois que eu terminar de passar por dentro do meu cordãozinho, por dentro do meu passa-cordão, pra que facilite um pouco a passagem. Pra passar o cordão, eu vou me guiar aqui pelo fundo dos shorts. Então, eu tenho esse bloco maior, e eu venho aqui nele... E começo a passar, ó, ele cai bem em cima de uma abertura, e eu começo a passar na abertura do lado, ó. Bem nesse ponto, que é o ponto central, lá com o fundo dos shorts. Então, eu passo um por baixo, um por cima, um por baixo, um por cima, até chegar lá do outro lado. Quando chegar do outro lado, eu volto pra que possamos fazer o acabamento nessa parte, e dar aqui um nozinho, um lacinho, e já mostrar a peça finalizada. Porque depois dessa parte do cordão, nós também já finalizamos a nossa peça. Bem, pessoal, depois de passar o cordão, arrematar as pontinhas, a nossa peça já está finalizada. E assim, nós também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!